No vídeo de hoje, estou aqui para testar com vocês mais uma novidade da O Boticário e dessa vez, gente, comprei a nova linha Nutrição Regeneradora. Vou testar com vocês, compartilhar minhas experiências de uso e também comparar com a linha super famosinha da Eudora, que tem uma vibe parecida, que é a Nutriolhos Poderosos. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta de vídeo assim, de teste, resenha, deixa seu like aqui embaixo para eu saber, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá para o vídeo. Algumas semanas atrás, eu recebi lá no Instagram uma seguidora que me mandou um print da revista compartilhando essa super novidade. A O Boticário está trazendo para a linha Match esses novos produtos, não é meio que reformulação de linha nem nada assim. Eu ainda não sei se eles vão tirar, na verdade, as linhas tradicionais, Match, vão tirar do mercado e vão manter só essas versões, mas são novos produtos, novas fórmulas e principalmente essa embalagem, né, que é uma embalagem mais diferente, digamos que mais básica e que tem uma proposta sustentável também. É a embalagem toda branquinha e vem colado, né, o adesivo principalmente para as máscaras, condicionadores é bem parecido, diferente da linha tradicional Match, vou deixar a foto aqui ao lado para vocês. E eles trouxeram ao todo sete linhas. Essa daqui que eu comprei é a Nutrição Regeneradora, que foi a primeira que eu encontrei, né, nas lojas com revendedoras, mas além dessas tem proposta para cabelo liso, para cabelo loiro, tem proposta anti-freeze também. Se vocês quiserem resenhar as outras opções, inclusive para cabelo oleoso, comentem aqui embaixo que eu posso comprar depois para testar para vocês. E essa linha, gente, esse lançamento, né, Nutrição Regeneradora, ela conta com um total de quatro produtos. Eu comprei três produtos da linha, que eu achei mais interessantes, assim, para a gente testar. Então eu peguei o shampoo, ó, ele vem nessa embalagem que o condicionador é igual, só que invertido, assim, né. Ele está sendo vendido a R$39,90. Peguei também a máscara de tratamento, está sendo vendida a R$66,90, um valor, assim, bem mais alto, né, do que o que eu era acostumada a pagar em máscaras da Oboticário, que eu já cheguei a pagar R$45,50. E eu peguei também o óleo bifásico, gente, que quando eu vi tanto a cor da embalagem, como também esse óleo na linha, logo me remeteu a Nutriolhos Poderosos, né, da Eudora, que é uma linha com essa pegada aí de nutrição e reconstrução. Vou deixar aqui ao lado para vocês. Nesse óleo eu paguei R$69,90. E ele vem aqui, nessa caixinha, assim. E a proposta da linha, gente, como o próprio nome já diz, é ao mesmo tempo Nutri, e deve ser reconstruída no cabelo, contando com ativos principais, óleos poderosos, que inclusive são, sim, gente, os mesmos óleos da linha Nutriolhos Poderosos da Eudora. Eu até deixei aqui para falar para vocês, né, quais são os óleos. Tem o óleo de argã, óleo de coco, óleo de linhaça, óleo de macadâmia e óleo de girassol. Exatamente os mesmos que a gente encontra na linha Nutriolhos Poderosos. E traz um ativo diferente, que são os fitoadaptógenos. A marca fala que esses ativos são extraídos de plantas, né, de origem natural. E tem propriedades antioxidantes, que trabalham aí no combate, né, do envelhecimento do cabelo. Então é uma linha que vai trabalhar tanto nutrindo, como ao mesmo tempo fortalecendo. Inclusive promete quatro vezes menos quebra. E atuar no fio completamente, desde o córtex até a parte externa das cutículas. O foco principal da linha é força, ajudar com a questão de elasticidade, né, deixar os fios mais fortalecidos, menos elásticos. Aqui fala que no córtex vai atuar regenerando através da reposição de aminoácidos. E na camada lipídica vai envolver e proteger, mantendo a nutrição da fibra capilar. Vai resgatar o movimento e a elasticidade ideal, deixando os fios mais fortes e com quatro vezes menos quebra. E aí já colocando pra vocês uma comparação com a linha Nutriolhos Poderosos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês uma comparação que eu fiz das composições, né, das máscaras. Os óleos, como eu falei, são exatamente os mesmos que tem na linha Nutriolhos Poderosos da Eudora. Mas a linha Nutriolhos Poderosos, além de conter extratos de plantas que são bem parecidos com o da linha Nutrição Regeneradora, ela conta com proteínas hidrolisadas. Já a linha Nutrição Regeneradora da Oboticário, ela conta com os óleos, tem os extratos, né, de plantas, mas tem muitos aminoácidos. Eu identifiquei na composição da máscara, principalmente, mais de 10 aminoácidos que vão trabalhar aí nessa reconstrução. Então, a etapa, né, gente, do cronograma encaixaria com essa Nutrição Reparadora ou Nutri-Reconstrução, como eu sempre gosto de falar aqui pra vocês, falando do Encorpo Fios. Em relação à fragrância, gente, eu achei muito parecida com a da linha Nutriolhos Poderosos. Eu não tenho mais o kit, mas eu cheguei a testar, fiz resíria completa aqui pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar nos cards também. Eu não tenho mais o kit, mas eu lembro exatamente do cheiro e era muito parecido com o dessa linha aqui. Se vocês quiserem, eu posso comprar alguns itens, né, da linha, tipo esses aqui, óleo, máscara, shampoo, pra fazer uma comparação pra vocês. Ou pelo menos das máscaras, né, pra trazer essa comparação aí real pra vocês. Mas em fragrância, gente, o cheiro é bem parecido mesmo. Vou deixar a text das texturas pra vocês melhor agora aí na hora da aplicação, né, que eu vou testar, vai ser a primeira vez que eu vou aplicar eles junto com vocês, gente. E a marca também fala que a volumetria tá diferente, né? O shampoo agora ele conta com 300ml, a máscara conta com 250g, você sabe que eu achei a mesma quantidade, e o óleo, ele vem com 90ml. Eu não lembro exatamente a quantidade que vem, né, da linha Nutriolhos Poderosos, mas a embalagem é bem parecida também. E sobre ser liberado, gente, shampoo contém sulfato forte, como todos os shampoos, né, da marca. A máscara e o óleozinho são liberados pra técnica low-pull. Então bora pra aplicação, bora testar. Só falando do meu cabelo pra vocês, gente, eu tenho um cabelo meio a meio. ele tem uma parte natural e o restante alisado. Até mais ou menos aqui, ó, ele tá 100% natural e as pontas, elas estavam em coque, então tão modeladinhas assim. Mas eu tenho um alisamento aqui na extensão do cabelo, então vai ser uma linha que vai trabalhar aí pra todos os tipos de fio, né, mas principalmente é com foco nos cabelos danificados, pra você que tá com o cabelo ressecado, que precisa da nutrição, mas ao mesmo tempo que é uma pegadinha de reconstrução também. Eu não fui muito fã da linha Nutriolhos Poderosos, eu achei muito potente, muito pesada, e eu tô bem ansiosa pra saber se essa daqui vai me dar um efeito parecido ou se eu vou gostar mais do efeito no meu cabelo. Então bora pra aplicação. Eu comecei o passo a passo molhando meu cabelo pra iniciar a aplicação do shampoo. Não fiz pré-pull nesse dia, o shampoo da linha tem uma cor mais branquinha, uma textura bem cremosa. Tava com a minha raiz mais suja, porque como eu tenho um cabelo oleoso com dois dias, ela já tá mais oleosa mesmo, mas ainda assim, eu senti que na primeira aplicação do shampoo, ele faz um espumo bem boa, assim, densa, cremosa, só que é um espuma hidratante, não é aquela espuma seca, sabe? É uma espuma que hidrata, que trata o cabelo também. Além disso, a primeira coisa que a gente percebe é o cheiro do shampoo. É um cheiro bem agradável, bem perfumado, que eu curti bastante. O shampoo da linha, ele vem pra promover uma limpeza nutritiva e remover impurezas do cabelo sem ressecar. Depois de enxaguar, eu fui pra segunda aplicação de shampoo e eu realmente senti que ele limpa na medida, mas é uma limpeza realmente bem nutritiva, é uma limpeza mais hidratante. Eu senti que não embola o cabelo, faz uma espuma bem boa, bem rica. Na segunda aplicação, eu já senti o cabelo limpinho do jeito que eu gosto, espumou muito mais. Enxaguei e já parti pra aplicação da máscara. A máscara do kit tem um tempo de ação mais rapidinho, de 3 a 5 minutos, então dá pra aplicar no banho mesmo, só que eu preferi aplicar fora do banho, tirando o excesso de água logo com a toalha. O cabelo já tava super, assim, fácil de desembarassar. Ele não tava embarassado demais, então só com os dedos eu consegui desembarassar. E fui pra aplicação da máscara. A textura dela, gente, é uma manteiguinha pura, é uma textura bem cremosa mesmo. Eu vim aplicando a quantidade, né, que eu achei interessante pra todo o cabelo na extensão, mas o meu cabelo, gente, ele sugou desesperadamente a máscara. Parecia que eu não tinha aplicado nada, sabe? Eu senti também um leve toque, assim, mais rígido à medida que eu fui aplicando ela na extensão. O cabelo foi ficando condicionado, mas sem aquele efeito desmaiado. Então eu decidi pegar mais produto pra fazer uma nova aplicação. E aí sim eu senti os fios um pouco mais emolientes, mas à medida que eu emolvava eu senti um pouco mais de não rigidez, mas de um fio, assim, mais fortalecido e sugando todo o produto. E uma informação importante sobre a máscara, gente, é que ela vem dizendo que tem cinco vezes mais óleo do que o condicionador da linha. E também tem 23,5% de ingredientes hidratantes na sua forma. Aguardei o tempo de pausa aí na toquinha laminada no banheiro mesmo. Depois fui enxaguar e no enxágue eu senti uma sensação bem diferente, assim. O cabelo, ele tava selado, né? Mas não tava com aquele efeito super, hiper, mega desmaiado, tá? Um efeito, assim, realmente um pouco mais rígido, sabe? Um pouco mais de reconstrução. Eu não senti aquela emolinência e confesso pra vocês que eu senti até falta de ter um condicionador bem desmaiar fios pra aplicar depois dela. Pra finalizar, gente, eu decidi utilizar o óleo já que essa linha ela não tem nenhum levinho em creme. Esse óleo bifásico, gente, ele vem dizendo que tem proteção térmica até 230 graus Celsius além da proteção UV. Tem uma concentração balanceada de ativos, promete quatro vezes menos aspereza, cabelos duas vezes mais sedosos, ação anti-umidade e não pesar nos fios. Então eu peguei o óleo bifásico e já parti pra aplicação. Faz que tava com um pouco de receio, mas decidi usar três pumps pra cada lado do meu cabelo. E, gente, quando eu apliquei do primeiro lado eu fiquei chocada. O cabelo ficou, assim, super soltinho. Ele tava com aquela pegada mais rígida, mas quando eu apliquei o óleo bifásico ele ficou super molinho, bem soltinho. Então eu apliquei do outro lado também, dei uma chacoalhada e o cabelo ficou, assim, bem leve, sabe? Bem saladinho. Senti o cabelo ao mesmo tempo, assim, esse efeito encorpado. Deixei meu cabelo secando bem naturalmente. Mostrei pra vocês como é que ele tava já uns 80% seco. Decidi bater o secador pra terminar de secar e coloquei também na touquinha de setinha. E aqui estou, gente, com o resultado do cabelo já finalizado pra mostrar pra vocês. Eu coloquei linhas pra dar uma modelada na ponta, né? Porque nesse momento aí de transição tá dando bastante diferença da parte alisada pra natural. Mas, assim, vocês conseguem ver, né, bem o efeito da linha. Gente, fiquei chocada com o brilho, a maciez. Quando eu terminei de bater o secador o meu cabelo ficou tão encorpado, ele ficou tão cheio, tão denso. Agora, depois que eu coloquei na touca, eu percebo que ele deu uma reduzida aí no volume, sabe? Não tá mais tão encorpado. Ele deu meio que uma alinhada. Mas ele ficou muito cheio, muito encorpado, ao mesmo tempo muito leve, assim, sabe? Com um efeito bem hidratante. Só que eu senti também esse alinhamento e muita maciez. Não é aquela maciez de uma super nutrição, sabe? É uma maciez dessa nutri-reconstrução que eu considero que é uma nutrição mais reparadora, regeneradora, como ela promete. O cabelo tá com brilho, gente, ó. Tá com brilho, assim, tipo, nossa, não tá o cabelo mais brilhoso que eu já apareci aqui pra vocês? Não, não tá. Mas tá bem brilhoso, assim, muito mais do que outras linhas, né? Com essa pegada também reconstrutora costumam deixar mais do que a própria nutri-olhos poderosos da Eudora deixou. O meu cabelo ficou bem, bem brilhoso, ó. As pontinhas bem seladas, assim, bem condicionadas. Antes de colocar na touquinha, eu apliquei um pouco mais de óleo bifásico e, gente, ele separa muito rápido. A gente agita, assim, ó. Se deixar ele paradinho, ele já começa a separar de novo. Eu vou colocar mais um pompizinho aqui pra gente testar a aplicação no cabelo seco, porque ele disse que não pesa. O negócio aqui quase não sai, ó. Saiu. Só um pouquinho, gente, porque eu tenho muito receio, mas ele é uma aguinha muito leve. Sabe? Realmente a textura parece uma aguinha. E eu gostei porque o meu cabelo dele pesa muito fácil com óleos, né? E a textura dele aqui sendo mais levezinha deu super de boa pra usar no cabelo úmido, né? Pra deixar secar. Já que a marca disse que ele pode ser usado tanto no cabelo úmido como no cabelo seco. E esse aqui é o efeito. Vou deixar até aqui pra vocês aí de costas. E assim, gente, eu curti. Gostei do efeito da linha. Achei que deixou o cabelo hidratado. Achei que deixou o cabelo mais fortalecido. Mais reconstruído. Com essa pegada aí de nutrição também, né? Deu essa boa nutrida aí nos fios. Não. Assim como a Nutriolhos Poderosos não é uma linha que vai agradar todos os tipos de cabelo. Eu curti muito mais essa no meu cabelo atual do que quando eu usei mas naquela época eu estava com o cabelo todo natural. Agora eu tenho alisamento, né? Tenho um cabelo quimicamente tratado que requer um pouco mais de cuidado. E com a Met Nutrição Regeneradora eu senti bastante tratamento. Eu senti que pro meu cabelo alisado, né? As partes alisadas fez bastante diferença. No natural também atuou muito bem, gente. O shampoo da linha eu achei que limpa bem. A raiz, sabe? É um dos mais irritantes. A raiz não fica mega soltinha como um shampoo transparente ou um shampoo detox. Então é um shampoo ótimo pra usar, inclusive, todos os dias. A máscara da linha, gente, eu fiquei chocada. Meu cabelo amou. Porque ele sugou desesperadamente, sabe? É aquele tratamento aí reconstrutor bem potente pros fios mas com a pegada aí de nutrição que dá pra usar, na minha opinião até duas vezes por semana. O olhinho, gente, eu vou seguir testando mas eu gostei. Eu me surpreendi com o efeito dele, né? Usado no cabelo seco. Não deixou com frizz deixou o cabelo bem alinhado. Não pesou de verdade. Eu curti por ter a proteção térmica também, né? Uma opção ótima aí pra cabelos fininhos como o meu que pesam com facilidade. É uma linha que eu recomendo pra cabelos que estão, assim, realmente danificados, sabe? Aquele cabelo emborrachado que tá precisando de um pouco mais de emoliência junto com a reposição de massa pra cabelos naturais ou como o meu, né? Que não são tão danificados. Eu acredito que possa dar um efeito parecido com o meu que não é aquele cabelo super maravilhoso, assim. Acabei de sair de salão, sabe? Cabelo de revista. Mas vai dar um efeito bacana de tratamento. Como eu falei, não é das minhas linhas, assim, primeiro uso das favoritas mas eu vou seguir testando pra fazer também um feedback quem sabe daqui a um tempo pra vocês. Queria ter testado o condicionador da linha, gente, mas não deu, não coube. Não coube lançamento pra testar. Porém, se vocês quiserem que eu teste outros produtos inclusive os lançamentos que lançaram junto com essa linha em match da linha Lab, né? Que tem acidificante eu vi que tem divim tem fluido. Se vocês quiserem eu posso testar também. Comenta aqui embaixo pra mim se você ficou curiosa pra saber tudo sobre essa novidade aí se você tava curiosa pra saber sobre o efeito dela sobre as outras linhas também se vocês querem que eu teste comenta aqui embaixo que eu posso trazer resenha pra vocês. Se você gostou se esse vídeo te ajudou deixa muito like aqui embaixo também se inscreve se ainda não for inscrita compartilhe com os teus amigos e com os teus familiares um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho